Notícia de que o governo federal informou que foi notificado da decisão do governo da China de não renovar a medida anti-dumping às exportações brasileiras de produtos de carne e frango. Vamos entender melhor dessa decisão do governo chinês às exportações brasileiras. Quem explica pra gente? João Caires, ao vivo, direto do canal Terra Viva. João, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Regina. Bom dia a você que acompanha a programação do Band News TV. A medida, como você já disse, Patrícia, é conhecida como anti-dumping e deixou de ser aplicada sobre as vendas de produtos avícolas do Brasil para a China já no dia 17 desse mês. E hoje o governo brasileiro recebeu a confirmação de que a nação asiática não deve manter essa sobretaxa sobre as exportações dos produtos avícolas do Brasil. Essa taxa varia de 17% a 34%. E é uma medida que serve, Patrícia, Regina e também quem acompanha a nossa programação, para evitar o prejuízo aos produtores chineses. Então, com a derrubada, o produtor brasileiro fica mais competitivo para o mercado chinês. Além disso, abre novas oportunidades para produtores brasileiros que, mesmo com seus frigoríficos já habilitados, ainda não conseguiam mandar o produto para a China em reação dos direitos anti-dumping impostos. Inclusive, o presidente Lula já se pronunciou sobre isso nas suas redes sociais. Diz que, graças ao trabalho dos ministérios, dos ministros Carlos Fávaro e Geraldo Alckmin, o Brasil tem uma nova oportunidade de mercado e a tarifa cai, então, para zero. O presidente celebrou, junto aos ministros responsáveis por essa negociação, a questão do Brasil conseguir enviar os seus produtos avícolas sem a tarifa. Brasil, que é o segundo maior exportador mundial de carne de frango e a China é o segundo maior consumidor mundial desse produto. E, não coincidentemente, é o principal destino dos embarques de carne de frango brasileiro. Eles superaram quase 2 bilhões de dólares ano passado e alcançaram cerca de 680 mil toneladas de envios para o país asiático. Regina, Patrícia? Tá certo, João Caires. Muito obrigada pelas informações, pelas atualizações aí do agro brasileiro em relação aos acordos com a China. E bom trabalho para você por aí. Até a próxima. Próxima.